Música Mamãe chegou da academia e tá o que? Aproveitando a água A gente tá aproveitando que a gente tem previsão de 25mm de chuva Mas enquanto isso a roupa tá lá fora, no mormaço Essa é a primeira água da lavagem Tá lavando os guardanapos Depois ela vai passar Repassar É de onça pra combinar com óculos Fala aqui Eu tava comprando um sabãozinho de terceira categoria pra quarta Aí eu peguei um sabão aí Que eu não vou falar mais porque ninguém me patrocina Cheirinho, então eu falei Mãe vale a pena, às vezes pagar um pouquinho mais caro Minha flé é outra coisa, né? Pegar a roupa cheirosinha Então a gente já aproveita e a área fica bem cheirosinha Gostosa Gostou nessa terceira, quarta categoria Muito bom Estamos aí E eu e a avó a gente tá assistindo filme de Natal Vai mais pra lá Ô Márcia, repete aí o que você acabou de me falar Eu tava aqui, né? Jogando água lá pra fora E eu falei A Samara falou que tá assim, filme de Natal Aí ela esqueceu que eu pedi pra ela lavar a louça E eu falei Samara, a louça tá te esperando Eu nem almocei ainda Ela nem almoçou Vou almoçar e vou lavar Esqueci Daqui a pouco, a hora que eu fosse levantar aí Daquele mal-estar que eu tava sem comer Eu ia lembrar Eu ia lembrar Vai mais pra trás pra almoçar o seu Ah, minha aquisição Ela comprou no tenda Pagou trinta e poucos reais R$19,90 Aí depois ela foi no outro mercado Lá tava quanto? R$79 É A gente já teve um desse, coisa boa É boa mesmo Ele vem num plástico duro Aí você tira, põe na água lá Só não pode ter água sanitária Ah, é verdade Muito bom Vamos lá pra vocês, ó Tô pagando, hein? Me patrocina aí, ô Noviça Ó Coisa boa Bom dia, meninas Meninos Eu vou Vou fazer uma manutenção lá no jardim secreto Só que antes eu vou lá fora E vou mostrar pra vocês o que aconteceu Então, hoje vai ser dia de manutenção no meu jardim secreto Pra quem quiser acompanhar, tá? Eu vou colocar uma mosquinha bem bonitinha E vai pra vocês ficar comigo, tá? A Maricotinha tá lá na sala Assistindo um filme de Natal E a Samara tá lá com ela Eu vou tomar um café nessa xícarazinha aqui Canequinha É de plástico E eu vou Dar uma ajeitadinha Tirar as folhas secas Essas coisas, tá? Hoje eu não fui na academia Então, minha academia vai ser aqui Ontem eu lavei ali Tá tudo limpinho Tá o tempo, tá chuvoso Desculpa, eu tô sem microfone Vocês estão me ouvindo bem? Coisa boa Tá bom, vamos lá Ó, gente, o que aconteceu essa noite É, a cordinha estourou Era uma... Um tucano que eu tinha Uma florzinha E aí eu vi, tá... Quebrou aqui a judiação Então, o que eu vou fazer Eu vou pegar essa terra Vou ver se a florzinha tá ali no meio Vou ver se eu salvo E eu vou juntar isso aí Caiu umas folhas E eu vou... Vou fazer isso Porque o tempo tá meio chuvoso Agora abriu o sol Mas tá... Dá um aquele chuviscão, sabe? Forte Então, eu vou pegar essa... Essa terra aí Olha que terra pretinha Tá boa a terra Eu vou usar essa terra ainda Tá boa a terra Ó, essa é a florzinha Eu vou colocar no outro vasinho lá Pra aproveitar ela E eu vou pegar a terra também E vou jogar no vaso E eu vou pegar a terra também 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 Se inscreva no canal 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 Eu acho que tem que ficar na sombra, né, tadinha Beleza? Então eu vou varrer isso aqui agora E aí 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 Amém. 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 Então eu já bati uma água aqui daqui pra lá também a gueia planta o tucano tá aqui eu vou colocar numa caixinha né a pessoa que vai pegar e machucar mão e eu vou lá fazer o meu almoço e eu queria agradecer a todos os inscritos que estão chegando a quem já está aqui há bastante tempo comigo também agradecer tive algumas perguntas no último vídeo vou responder nos próximos está alguém é não acho que foi a silvia perguntou sobre a minha mãe que aconteceu com a minha mãe é dela ter ficado assim eu vou comentar em outro vídeo e também agradecer quando ele falei pra ele ele os comentários ele pediu pra agradecer ele não está aqui agora por isso que eu estou agradecendo no nome dele então ele foi pra academia agradecer a todas tá pelo carinho vocês têm com ele com todos aqui nós de casa e pedir pra quem não é inscrito se inscrever eu mostro as minhas plantinhas o meu dia a dia é coisa simples tá gente é só pra motivar vocês a ter uma plantinha a cuidar da casa coisa assim tá bom e vou terminando por aqui então se você gostou da like tá fica à vontade se tiver alguma pergunta algum comentário pode fazer a gente tá lendo respondendo todos às vezes eu volto nos vídeos antigos para ver se tem mais algum recado sempre tem e é isso aí mostrar pra vocês não dá pra vocês ver o o pé de lixia do meu vizinho olha tamanho vou puxar a câmera vamos ver se dá pra ver e aí que as maritaca vem todo dia tarde olha que bonito quem não conhecia o pé de lixia e é uma frutinha gostosa o caroço é grande mas é gostosa não sei se todo mundo conhece beleza gente fiquem com deus beijos fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto